Pessoal, fugareiro veia, álcool é nervoso mesmo, hein? Olha a piranha, tá unhado os dentes dela aqui, tá um croze aqui, ó. Ó, é chique, não é? E esse trem fritinho igual tá aqui, eu vou falar uma coisa pra vocês. Cuidado com esse cara, hein? Tem óleo quente em cima e álcool e fogo em barco. Se você não tiver amanhã, não entra não, isso é extrusão profissional, isso aí é um perigo, viu? Olha a boca da curvinha, ó, nodosa. Hoje nós teve que vir em Três Lagoas e eu falei pra ela, então vamos levar uns peixes que já tinha em casa, nós não pescamos aqui. Vamos pritar na beira do rio lá e vamos passar pelo menos umas duas horas lá, vamos falar com Deus. Quando você fala com Deus, parece que as coisas tudo ficam mais fáceis e Ele te entende, vem um plano na sua cabeça e tudo vai melhorando, né? Porque, cheguemos aqui em 78 nessa cidade de Três Lagoas, quando nós vêm do Paraná, nós vêm direto pra cá. Cheguemos aqui em 78. Nós estamos em 2023, né? Isso, amor. Agora vocês fazem a conta aí, de 78, eu fiquei com 8 anos, até hoje. Quantos anos nós temos a Berlil? Isso daqui era uma vila, um bairro, ó, essas escadas aqui, não foi feita agora não, isso aqui tinha rancho, tinha umas casonas grandes. O que que aconteceu? Por que que ficou só o... a armação lá, o concreto pra trás? Em 83, que final de 83 se eu não me engano, passou uma das enchentes maiores que esse rio já teve. Mas, mais grande. Se vocês puxarem na internet, entrou água dentro da barragem pelo lugar que os caras entram pra trabalhar. Tiveram que colocar saco de areia ali na porta ali, na barragem. A água tem que passar pelo caminho dela, ela tava entrando por um caminho diferente que ia na sala de comando da barragem. Então, vocês vêem a gravidade da coisa. E tudo aberto. Turbina, vergedor, o que tinha de abrir, eles abriram tudo. Pra vocês terem uma ideia, essas árvores que vocês estão vendo aqui, a água passou por cima da copa delas aí, ó. Isso aí passou pra arrancar os ranchos que tinha aqui, as casas, construção. A água arrancou tudo. Então, aqui tinha uma vila, um bairro, muita gente que eu conheço hoje morava aqui. É conhecido, o pessoal todo vive. Que conta a história e conhece, e lembra disso daqui. Quando era o bairro mesmo, um trem chique, e tem que põe o peixe na coisa. Então, com o poder da água, não tem nada que resiste. Aí, o que aconteceu? Indenizaram o povo, criaram outro bairro, levou o povo pra cima. Por quê? Porque pode correr o risco de 10, 15, 20 anos pra frente, passar outra enchente daquela. Pessoal, você via fogão, geladeira, porco, cachorro, galinha rodando nessa enchente aí, que vocês não estão tendo, nem ideia. Casa rodando, casa de madeira rodando inteira, dentro d'água. Eu era moleque, tinha 13 anos na época, eu lembro que nem se fosse hoje. Naquela época, eu já pescava. Casa caindo, rancho gigante mesmo, de gente milionária, caindo tudo. Uma coisa terrível. E a água eu comendo na árvore, tá vendo? Ó, deve ter passado ali, ó. Muito mais alto que o pé daquela torra ali, uns 10 metros pra cima, assim, ó. Lambeu. Entrou no meio daquela mata lá, assim, a água. Tudo, aqui arrancou tudo. O que tinha pra baixo da barragem, arrancou tudo. A vila inteira arrancou, não ficou nada em pé. Então, a história que a gente conta, uma história verdadeira mesmo, porque a gente foi criado nesse lugar aqui, conhece aqui desde o comecinho. Tá bom? Antiga prainha, pra baixo do Jupe, ia um pouco. O pessoal que escutar o que o Vidal tá falando aí, e conheceu aqui, vai saber o que o Vidal tá falando. Tá bom? Um abraço pra todo mundo, se você não fez nada, até sexta-feira, duas horas da tarde, você pode começar, porque sábado e domingo você não vai fazer mais nada. O caveirão tá no 12. De noite, talvez, né, faz uma live e eu vou fazer um campanário. Pessoal, então, da hora pra frente, nós vamos comer um pedacinho do peixe, né? Um pedaço de piranha frita, você sabe que a coisa é chique. Olha. Ah, pão. Eita, Eadinho, não tem espinho. Eu também ia na piranha. Por isso que eu já deixei a sua parte ali. Coisa chique no oito, ó. Tá fervendo. Vou cortar um limão no meio agora mesmo, se forver, e vou. tacar em cima dele. O trem ficar no 12. O pessoal tem perguntado o que é no 12, é um trem chique desse, ó. Um trem desse tá no 12. Coisa boa. Tocanaré. Corvina. Corvina? Ah, Corvina. Hoje não tem espinho, na verdade. É verdade. Corvina traíra tá apertando. E a piranha. Carne branquinha, ó. Tá vendo? Coisa chique. Pessoal, eu queria agradecer aí todo mundo que tá se inscrevendo aí no Instagram, no canal nosso, na rede social, dando uma mão pro Vidal, tá crescendo cada dia. Eu tenho que pedir pra Deus guardar vocês, cuidar da saúde e vida, pra que nós vai nessa parceria juntos, tá bom? Um abraço da família Vidal, pra todo mundo aí, que Deus cuida de nós nesse mundão. E aí